Música São a zebra no Morumbi, São Paulo e Inter de Limeira. A zaga do São Paulo falhou e Silinho fez Inter 1 a 0. Pouco depois em outra falha da defesa, Silinho marcou também o segundo da Inter, 2 a 0. Penetração do Silinho e o gol. No finalzinho do primeiro tempo, um golaço de pavão. Chutou por cobertura, talvez sem querer, hein? Mas valeu, São Paulo 1 e Inter 2. Segundo tempo, Silinho cruzou da esquerda e Guga marcou de cabeça. Inter 3 a 1, em pleno Morumbi. Também nessa chave está fácil para o São Paulo. Agora o Tato faz boa jogada pela direita e depois de defesa parcial do Zete, ele mesmo completa. Final, Inter de Limeira 4, São Paulo 1. Tato faz boa jogada pela direita e depois de defesa parcial do Zete. Legenda Adriana Zanotto